Do you have the time to listen to me whine About nothing and everything, all the hell ones I am one of those melodramatic fools Neurotic to the bone, no doubt about it São Paulo, para que dizem mais um corajoso, hein? Fala aí, Fabrício, ansioso? Eu tô Realizar o primeiro salto Quer dizer que não conseguiu ninguém com coragem pra acompanhar na aventura E aí, vai depois ou não? Ele falou que você vai depois Não vai não? Tá certo Entendeu o treinamento direitinho? Bora pra cima das nuvens Eu sou o Brisa, vou levar o Fabrício, solta de paraquedas, na São Paulo, para que dizem Vamos lá, Fabrício Música E aí, Fabinho! E aí, Fabinho! E aí! Bora tirar o meu coração! Vamos! Esse carro na que tinha para fazer, ele ficou lindado! E aí, Fabinho! Você está curtindo a vista do meu espírito? A vida é uma das nomes, tá? Está alto ou não? Está alto ou não? Está alto ou não? Está alto ou não? A gente está chegando na metade do caminho. Bora para a doze, viu? Bom salto para a nova vez! Valeu! Vamos! 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 stick me ao lado! Vamos! Vamos lá! Vamos! 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 I'm up, no, I hold myself, check the rep, yep, you know my will, forget the rest, let them know my hell, tearing back, yet my soul ain't sail, can't respect up, the best they've been... E aí, Felinha, olha pra Sandra aí! Vamos brincar um pouco? Vamos! Vamos lá! Olha essa forma, olha lá, aqui na foto! Aê! Que parte gostou mais? A queda livre, eu passeando aqui, hein? A queda livre! Mas é bem bonito! Parabéns pelo salto ali, se vê lá embaixo daqui a pouco, valeu! E aí, conta aí, meu, como é que foi? Não, 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 não... É, cabrão, toca aqui! Parabéns pelo salto, foi o primeiro do Fabrício Mataré virado! Parabéns pelo salto aqui! E aí, cara! Parabéns pelo salto! E aí E aí E aí